Navegando pelo YouTube, sempre vejo o canal Dark daqui, canal Dark de lá e nunca soube o que é esse tal de canal Dark e para que serve. Nesse vídeo, vou explicar direto ao ponto o que é esse danado de canal Dark. Fica comigo, que é bem rápido e você nunca mais terá dúvida sobre o que é o canal Dark. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Esse é o canal Naka Digital, focado no YouTube, trazendo temas de interesse do afiliado Inicente. Você que quer ganhar dinheiro com o YouTube, considere se inscrever no canal para ser notificado sempre que publicarmos novos vídeos. Se você quer criar o seu primeiro canal Dark ou melhorar o que você já tem, temos um passo a passo gratuito para acessar, basta clicar no link aí abaixo na descrição. O passo a passo é grátis, você não paga nada. Para acessar é muito simples, o link está aí na descrição. É só clicar no link e você será redirecionado a esse passo a passo para seu primeiro canal Dark. Bora para o nosso vídeo de hoje. O que é um canal Dark? O canal Dark, numa forma simples, é aquele canal sem aparecer, ou seja, São aqueles vídeos onde o real dono nunca aparece e na maioria das vezes nem se sabe quem é. Podemos dizer que é sem rosto e sem voz. Isso mesmo. Muitas vezes nem a própria voz precisa ser utilizada nos vídeos. Vamos ver algumas vantagens aqui do que é o canal Dark. As principais vantagens de ter um canal Dark são Poder monetizar com parcerias no YouTube recebendo o AdSense. Poder utilizar para divulgar produtos físicos ou digitais. Você não precisa mostrar o rosto e muitas vezes nem mesmo a voz. Você não precisa ser especialista num assunto. Existe uma grande variedade de conteúdo em diversos nichos. Pode ter uma frequência de postagem sob medida, controlada por você de acordo com sua necessidade. Pode ter vários canais simultâneos e somando os rendimentos de todos eles. Muitas pessoas estão faturando alto com canais Dark. Porque é possível diversificar e ter vários canais de múltiplos nichos. Podendo assim fazer um mix de temas mais imediato e outras de longa duração. Fazendo isso, consegue um equilíbrio entre períodos de altos e baixos. Como exemplo, eu diria, enchente em Minas Gerais. Enchente na Bahia, enchente no Rio de Janeiro. Nesse momento tem uma corrida atrás desse tipo de informação. Então um vídeo que trate desse assunto pode ter uma subida rápida agora. Mas imediatamente, no momento seguinte, assim que surgir uma nova novidade, um novo acontecimento. Essa procura cai. Mas você pode ter uma procura como fazer arroz doce. Essa procura, ela é evergreen. Ela sempre ocorre. Nunca com altos e baixos. Mas está sempre acontecendo. Vamos recapitular aqui o que é o canal Dark. Para não ficar dúvida. Canal Dark é aquele canal, aquele vídeo onde o dono não aparece. Ponto. Essa é a definição de que é o canal Dark. Agora, se existe um segredo, esse sem dúvida é a consistência. Lembra da anedota da galinha dos ovos de ouro? Ela põe um novo por dia. Mas ao longo do tempo, você terá uma cesta cheia. Então se você quer criar um canal de sucesso, escolha seu nicho. Desenvolva o seu trabalho. Se não quiser aparecer, você já descobriu que não tem problema. E tenha perseverança. Tenha consistência. Faça a postagem dos seus vídeos com regularidade, com frequência. Agora, passando aí na tela, alguns vídeos que o YouTube indica. Qualquer um deles vai ser útil na sua jornada. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho